É isso mesmo, Marcelo Cosme? Isolamento vertical pra mim, isolamento horizontal pra todas as pessoas que estão submissas, né? Que estão abaixo das solas do meu pé. É isso mesmo? Vamos assistir o vídeo aí. Quero filmar bem a sua cara pra mais tarde você, lá no Globo News em pauta, dizer que é um absurdo as pessoas estarem na praia, né? Vai falar o quê? Eu estou te respeitando. Eu estou te respeitando. Eu posso te dizer que não sou grupo de risco. Ah, não é? Ah, ele não é do grupo de risco. Ele está achando que vai fazer exame de sangue. Globo News em pauta, né? Seu lacrador, seu lacrador de merda. Globo lixo, hipócrita. Você é um hipócrita, rapá. Você é tua emissora, seu lixo. Globo lixo. Depois conta outra versão. Quer dizer, você não é grupo de risco. Pra trabalhar ninguém pode. Tem que fazer isolamento social. Agora você está na praia todo dia, né? Quero ver você contar essa história mais tarde lá no... Bom, é isso aí, pessoal. O patriota aqui colocou ele no devido lugar. Mas eu quero passar uma mensagem pra você. E eu necessito que você preste muita atenção. Apenas raciocine comigo. A Rede Globo, ela faz total terrorismo para que você permaneça na sua casa. Por quê? Vamos raciocinar. A Rede Globo paga milhões de reais para que o jogo da Copa do Mundo seja... Que ela tenha o direito de passar com exclusividade os jogos da Copa do Mundo. Ela paga milhões de reais. Com o único objetivo. Que você fique na sua casa. Em apenas um único dia. Se ela paga milhões e milhões para que ela possa ter o direito de exibir a Copa do Mundo quanto você acha que ela não está ganhando mantendo você dentro da sua casa preso? Quanto você acha que ela não está ganhando? Sabe quanto que uma marca, uma empresa paga pra ela anunciar no Jornal Nacional naquele intervalo entre o Jornal Nacional milhões de reais? Milhões de reais em alguns segundos. Trinta segundos, quarenta segundos. Povo, acorda. A Rede Globo, ela faz o terrorismo. Ela quer que você fique na sua casa preso. Por quê? Porque se você está na sua casa, você vai consumir mais a televisão. Ou não. Ou quando você sai pra passear, você leva a televisão com você. Você põe a televisão dentro do carro? Você leva a televisão pra fazer uma caminhada? Você leva a televisão no supermercado? Não. Você só assiste televisão quando você está na sua casa. A Rede Globo, ela está fazendo terrorismo. Terrorismo. E ela quer que você fique preso dentro da sua casa o dia inteiro, 24 horas por dia, consumindo o conteúdo dela. E ela só fala em morte, só fala em coisa ruim, só fala que a epidemia está crescendo e vai acabar com tudo. Porém, vimos aqui que esse jornalista aqui da Globo News, Marcelo Cosme, ele é a favor do isolamento vertical. Só que ele prega, pelo amor de Deus, não saia da sua casa. A gente está trabalhando 24 horas na Globo News, na TV Globo, cuidando de você. Faça a sua parte. fica em casa, pelo amor de Deus. Digo e repito, a Rede Globo quer que você fique preso dentro da sua casa com um único objetivo, ganhar dinheiro. ela ganha milhões de reais tendo o direito exclusivo de exibir o carnaval. A Copa do Mundo, em pouquíssimos dias, ela ganha milhões de reais. Quanto você acha que ela não ganha deixando você encalzurado dentro da sua casa por três meses, tocando terror na sua vida? Você vai consumir os produtos que ela faz propaganda, aumentará os contratos de revista, a internet, os contratos de internet, as lojas conveniadas com ela. Tudo subirá. Inclusive a audiência onde ela ganha o dinheiro. É lógico, o vírus existe sim. Não podemos negar. O que devemos aceitar é o isolamento vertical. Que é justamente o que o Cosme, o Marcelo Cosme, da Globo News, estava fazendo. Só que lá no programa dele, da Globo News, ele fala que não, que tem que ser, pelo amor de Deus, não saiam da sua casa. Fica em casa, pelo amor de Deus. Mas ele vai pra praia. Ainda ele fala que não é do grupo de risco. Cosme, você tá achando que é algum exame de sangue? Que esse vírus se pega por doença sexualmente transmitiva? Que vergonha, cara. Bom, pessoal, espero que vocês tenham entendido. Vou ficando por aqui. Pra quem quiser me conhecer, se inscreve no meu canal no YouTube chamado Renato Taroco ou curta a minha nova página no Facebook chamada Taroco. Eu perdi uma página com mais de meio milhão de seguidores justamente porque eu venho aqui através dessa telinha e digo a verdade aí.